Bem, Divaldo Souza, nós estamos aqui no ramal do 19, aqui no município de Brasileira para mostrar esse acidente que aconteceu aqui, olha a situação que aconteceu aqui esta carreta de seis eixos realmente ia passando aqui carregada de sal e a ponte não aguentou o peso e veio abaixo realmente uma situação complicada que passa aqui os moradores que estão praticamente ilhados nossa equipe de reportagem conversou com algumas pessoas que estão ilhadas que estão aqui do outro lado, essa ponte realmente servia aqui a 200 metros tem uma escola e eles passavam por aqui todos os dias para ir para a escola muitos alunos não vieram por falta da ponte, a ponte caiu e agora a equipe da prefeitura, as máquinas estão aqui tentando tirar esta carreta daqui para poder fazer uma melhoria, para poder os moradores passarem sem nenhum problema Ficou meio difícil, vou ali chamar o motorista do caminhão para ele ir lá em casa para atender um telefone para se ele precisar de um APC, mandar um APC para ajudar, fica difícil ainda bem que o caminhão ficou para o lado de cá, se o caminhão fica para o lado de lá não tinha como as crianças virem para a escola O caminhão vem até aqui e daqui as crianças vão de pé É, que é bem pertinho ali, se o caminhão estivesse para o lado de lá não tinha como o caminhão atravessava para cá para ir buscar as crianças Está um pouco ruim por causa dessa ponte, muito perigoso com as crianças, os carros passando aí direto não é bem que aconteceu com outro carro, não foi de criança Você precisa passar todo dia para cá? Aham, preciso Hoje vocês estão isolados? Aham, é, agora não tem como passar, vou olhar ver se vai dar de passar ou não Graças a Deus não, o motorista saiu, olhou, primeiro ele olhou, né se tinha condição, mas pensou que tinha condição de passar de um lado para o outro e findou que caiu dentro e aconteceu prejuízo, né prejuízo aí para a empresa ou para o motorista, não sei Agora nós vamos tentar conversar com o motorista da carreta que sofreu esse acidente Ele se encontra aqui no local, vamos tentar conversar com ele que está ajudando aqui a equipe da prefeitura, exatamente a retirada da carreta aqui no município de Brasileiro Ramal do 19 A gente observa que tinha todo o sal aqui dentro da carreta e realmente é uma situação complicada O motorista não se feriu, graças a Deus, né Realmente, conta para a gente aqui como é que foi isso, amigo esse susto danado que você teve É, foi um susto, bastante susto mesmo, mas é, graças a Deus, tudo tranquilo aí Tudo, deu tudo certo aí, graças a Deus, não machuquei A ponte, aparentemente, se olhava, estava boa, né Desci, olhei, olhei por baixo dela, você viu os pau inteiros ali Aí, fui tentar passar, tentou passar, não resistiu e o motorista já tinha tombado já Mas graças a Deus, tudo certo, não machuquei, está tudo tranquilo O sal foi retirado? O sal foi retirado, estragou uns 100 sacos mais ou menos de sal Quanto saco você ia trazendo? 850 Peso grande, né, para essa ponte? É o peso do caminhão normal, né É o peso do caminhão, estava no peso certo dele, a tara dele E o susto na hora? Na verdade, não deu tempo, não deu tempo, é muito rápido, não deu tempo Quando eu vi, já tinha tombado, né Do município de Brasileia ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta